Eu me desejo, tô aplaudindo a sua coragem Vem de me ligar Fogo! Só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu me tenho aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Fogo! Só tá pra saber se aconteceu Fogo! É, e na hora que eu te beijei Foi o melhor que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes Fogo! A hora que eu te beijei Foi o melhor que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes Fogo! Do fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele... Fogo! Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber É, e na hora que eu te beijei Foi o melhor que eu imaginei É, e na hora que eu te beijei Foi o melhor que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Fogo! Fogo! É o fim daquele medo roubo É o fim daquele medo roubo Fogo! Obrigada, gente Obrigada Fogo! Fogo!